Música Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite. No ano passado eu não pude estar aqui. Esse ano eu disse assim, vou, de qualquer jeito. E já me deram todas as orientações, não saia do meio do círculo, senão a gente vai ficar sem luz. Eu estou aqui completamente em pânico nessa bola vermelha. Uma coisa meio oriental, não é, Pitty? Então, assim, eu inclusive nunca trago, eu preciso me disciplinar para trazer áudios visuais, eu nunca trago porque eu acabo mudando tudo na hora H. Então eu venho pronto para falar de uma coisa, chega na hora eu começo a ouvir as outras pessoas, mudo tudo na minha cabeça e resolvo falar de outra coisa. E esse tema da recriação, do recomeçar, isso ficou muito na minha cabeça. E eu resolvi, na onda da terapia, já que eu estou há um ano sem ter tempo para fazer, então eu resolvi aproveitar e fazer uma sessão extra hoje aqui com vocês. Que é o seguinte, uma pergunta que as pessoas me fazem assim, Fernando, por que você começou a fazer teatro? Porque apesar de eu estar gestor, hoje eu sempre digo que eu sou fundamentalmente um artista e fundamentalmente um diretor teatral, apesar de também ter estado radialista e gostar muito de fazer rádio. Eu sempre fui um cara muito inquieto e sempre achei a vida real muito chata. Então a minha infância, além de eu ser enorme de gordo, o meu apelido era Mamute, eu tinha 140 quilos aos 10 anos, imagine a tragédia, carrego estrias e flacidez até hoje por conta dessa etapa da vida, ainda não tive coragem de operar, e eu achava todo mundo à minha volta muito chato. E eu fazia, meu Deus do céu, que coisa, que porre esse negócio, entendeu? Essa vida é muito tediosa, apesar de ter uma família completamente louca, apesar de ter amigas de minha mãe completamente insanas, então, um avô que ficava na porta de casa rindo de quem passava na rua, mas achava coisa chata. E aí, um belo dia no teatro, no Cléus Marista, que eu tive a chance, uma grande oportunidade de ter estudado no Cléus Marista, numa época de efervescência do Marista, eu entrei em contato com o teatro, através de um professor, que eu não vou lembrar o nome, e estreiei nos palcos fazendo uma meba, com uma roupa preta, uma coisa lamentável, que quase me traumatiza para sempre, mas eu achei aquele negócio relativamente interessante. E aí eu resolvi fazer um curso de teatro em 1977, para testar as minhas aptidões como ator. Descobri imediatamente que eu seria um ator lamentável, absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa que prestasse, porque, como todo mundo é virginiano, eu tenho um senso crítico bastante apurado, principalmente em relação a mim mesmo. E eu falei, eu quero ficar nesse negócio, gostei dessa possibilidade de recriar a vida. E aí comecei a me transformar no próprio curso, eu virei o diretor do trabalho final, sem saber que isso era dirigir, mudei de nome, que é engraçado isso, eu sou Fernando Ferreira de Carvalho, mas sempre achei meus dois nomes, tanto Fernando Ferreira, dono de venda, Fernando Carvalho, advogado. Falei, vou inventar um nome. Na época eu gostava de Antônio Guerreiro, que era fotógrafo de Sônia Braga, era apaixonado por Sônia Braga, masturbações intermináveis com Sônia Braga. Aí eu falei, vou botar meu nome de... Quando eu vi Sônia Braga pessoalmente, eu quase morri, falei, meu Deus, quanto tempo perdido. Ela é totalmente diferente. Olha, tem coisas que não são para virar realidade. Tem que ficar na foto, tem que ficar no vídeo, porque ao vivo você faz assim, meu Deus, era melhor que eu ficasse com aquela imagem do cinema, da dama do lotação, dos postes, etc. Então, eu resolvi nessa época virar Fernando Guerreiro, inclusive porque na época que eu resolvi fazer teatro, toda a classe média dizia que a sua perspectiva era virar marginal, homossexual, começar a se drogar e morrer de fome. Então, eu disse, vou criar uma segunda identidade para poder livremente transitar na arte. E aí surgiu o Fernando Guerreiro, essa dupla, durante o dia eu trabalhava no Banco Econômico e à noite eu dirigia teatro. E era muito engraçado que as pessoas chegavam no banco e falavam, você aqui eu fazia, sou eu mesmo, só que de dia é Fernando Ferreira de Carvalho, de noite, seis horas tem uma transformação e vira Fernando Guerreiro, vai para a sala de ensaio. E aí tem uma coisa muito interessante, o que é que mais me fascinou no momento que eu resolvi me redescobrir e optar por isso e cada vez me apaixonar mais por isso? A possibilidade de recriar a realidade. A possibilidade de criar uma nova realidade. Porque, na verdade, o que é que o artista faz? Ele tem que ser, acima de tudo, um grande observador. Ele tem que ser, acima de tudo, um esponja. Ele tem que estar ligado 24 horas por dia para perceber o que está acontecendo à volta dele, em volta dele, em torno dele, na frente, atrás, antes, depois. Pegar todo esse material e retrabalhar. E criar uma outra realidade, uma realidade nova, uma realidade diferente. E, a partir disso, você também começa a transformar a sua própria realidade. Você também começa a perceber que você pode viver de outra maneira, que você pode observar as coisas e as pessoas de outra maneira, que tudo em sua volta pode ter uma outra cor, uma outra forma, uma outra estrutura. Então, aí começa uma troca, começa uma simbiose muito interessante. Porque eu nunca encarei as coisas que eu construí na minha carreira como coisas impossíveis ou irreais. Quem me conhece sabe que eu vivo isso 24 horas por dia. Ou seja, a minha realidade paralela é muito presente, ela é muito próxima. Ela está sempre me acompanhando o tempo todo. E eu estou sempre olhando duplo as coisas com um olhar duplo, triplo. Claro que isso muitas vezes me dispersa, claro que isso muitas vezes me dá vontade de tomar ritalina para ficar concentrado num ponto. Mas é uma dispersão constante e, ao mesmo tempo, superinteressante, porque o que é que isso lhe dá? Primeiro, é muito difícil você se dizer entediado. Que é o grande mal hoje. Eu chamo sempre de cara de monossílabo. Aquelas pessoas que olham para você elas estão sempre chateadas, elas estão sempre revoltadas com alguma coisa, elas estão sempre insatisfeitas com a vida. Tem uma coisa, sofrem do fígado. O fígado delas não trabalha. Elas estão sempre ainda absorvendo alguma coisa, ruminando. Tem uma coisa assim pesada, carregada, uma coisa mal humorada, melancólica, meio sofrida. E quando você abre sua perspectiva para ver a vida em diversos ângulos, dificilmente você vai se entediar. Até existe a oportunidade de você se entediar pelo excesso de informação. Mas, na maioria das vezes, não. A vida se torna muito divertida. E aí entra um elemento muito importante para mim que é a chave de tudo isso. É uma palavrinha muito simples. Humor. A vida é muito divertida. E não é divertida no sentido idiota da palavra, porque, às vezes, a diversão pode estar associada a uma coisa medemente. Não. Porque a grande sabedoria para mim é você rir de si mesmo em primeiro lugar. Hoje, quando eu vesti essa roupa, vocês verem como é que eu vivo. Assim, eu falei, eu devo estar sendo um bicheiro. Depois eu falei, é sexta-feira, Salvador, eu tenho que estar com uma peça branca. Aí eu vinha todo de branco, depois eu pensei, vai ficar parecendo um pai de santo, não vou todo de branco. Aí depois eu falei, essa roupa está me lembrando de Antônio Carlos Magalhães. Por que eu estou de Antônio Carlos Magalhães? Eu tinha uma roupa que era uma camisa vermelha listrada e uma calça branca, ele ia para o Pofim. Então, vocês viram, a quantidade de coisas que passam na minha cabeça, eu digo, não, eu vou engordar, porque eu tenho perna grossa, vou botar uma calça branca. Então, aí eu vou ficar ridículo. Então, tem um andamento também muito grande, assim, da diversão com você mesmo. Então, quando você se desrespeita um pouco, quando você é bem-humorado em relação a você mesmo, eu acho que você tem autorização para ser bem-humorado com o resto da vida. E aí, tudo começa a ter uma outra conotação. E você começa a perceber as coisas com o outro olhar, com o outro prisma. Então, eu brinco sempre assim, às vezes eu conheço pessoas, eu digo, essa daí é um personagem. Eu estou vendo alguns já aqui, uma que eu já conheço, uma outra que eu já conheço. O que são personagens? O que são personagens? Eu acho que nós estamos perdendo uma coisa muito importante hoje, que é a nossa capacidade de sermos específicos. Existe uma tendência a que as pessoas fiquem cada vez mais parecidas, cada vez mais próximas uma da outra. E a gente acaba, inclusive, o fundamentalismo religioso prega isso. Você entra em uma igreja, hoje, radical, você olha e acha que todo mundo é a mesma pessoa, fica uma coisa meio assustadora. como também você entrar em uma boate gay, está todo mundo da mesma maneira. Como você entrar, de repente, em uma festa, em um grupo, está todo mundo igual. E isso está desaparecendo. Ou seja, nós estamos cada vez mais tendendo a ficarmos muito parecidos ou com um determinado grupo ou com a maioria das pessoas. Então, o que eu acho que tem de mais genial e o que é mais interessante, o que eu chamo de mais divertido, são o que nós chamamos de pessoas específicas. Ontem, eu passei na porta da casa de Jaime Figura. Eu nunca tinha passado na porta da casa de Jaime Figura, que é um personagem daqui da Bahia que dorme num caixão, que tem uma casa-museu, um negócio louquíssimo. Eu olhei para aquilo com a maior curiosidade. Não tive vontade de entrar, fiquei um pouco receoso. Mas eu conheço o Jaime. Então, eu acho que a essência do Redescobrir está em você descobrir o que é que você tem que é absolutamente especial e que é absolutamente específico. Ninguém mais tem isso. Ou poucas pessoas têm. E quanto mais você puder aprofundar aquilo que você tem de especial e aquilo que você tem de específico, eu acho que você fica mais interessante e você convive com a vida de uma forma muito mais divertida. Porque, automaticamente, você vai descobrir outras pessoas que não têm medo de serem específicas e que vão ser muito mais produtivas para você conviver. Porque eu digo sempre que o convívio é uma coisa que é muito importante na vida. E aí, vou para a terceira etapa, que é salvador. por que é que a essa altura da minha vida eu aceitei um cargo público vindo de uma gestão lamentável de oito anos sem um centavo e tal, tal, tal. Porque Salvador é uma cidade específica. Porque Salvador tem características, pessoas, situações que são absolutamente únicas. Não adianta. Certo? E tentaram, durante muito tempo, acabar com isso na cidade. Então, tentaram transformar Salvador numa cidade como qualquer outra do mundo, ou pior, numa cidade muito pior do que qualquer outra do mundo. E começaram a matar a criatividade de Salvador. E os próprios baianos começaram a ficar tristes. Os próprios baianos começaram a ter vergonha de serem baianos. E a diversidade da cidade, as especificidades da cidade começaram a desaparecer. Então, a cidade começou a ficar uma cidade mal-humorada, triste, agressiva, em que as pessoas gritam, em que as pessoas diz respeito umas às outras. E isso é uma coisa que eu acho que vai de encontro à cidade bem-humorada e à cidade divertida que fez a bofetada surgir e está há 25 anos em cartaz. Certo? Nada mais do que isso. Porque Salvador é específica. Eu brinco muito que o baiano precisa entender, por exemplo, eu faço uma apologia das gordas. Recentemente, eu vi Naracosta no carnaval, imensa de gorda. Quando ela subiu, ela subiu, a bunda veio depois. Ela entrou, começou a cantar, a bunda chegou, começou a cantar a segunda música. E aí eu falei assim, Naracosta, pelo amor de Deus, não emagreça. Porque eu acho que a magra é triste. Existe uma tristeza na magreza, uma melancolia. Certo? Na Bahia, observem que a magra é excessivamente magra. Você olha para ela, você vê assim, uma saudade da gordura. Como se ela dissesse a você, eu quero ser gorda, mas não deixam. Porque eu vou chegar na fórum, e vão dizer na fórum, não tenho roupa para você, bola, baleia, monstra. Entendeu? Seu manequim é 45, aqui só vai até 38. A coisa do balé clássico, né? As negras na Bahia com dificuldade de fazer aula de balé clássico. Diminua sua bunda. Como? Entendeu? Aquela história, fique reta, fique triste, fique pálida. Assim, tem um pouco essa teoria, fique sem energia, sofra um pouco mais, porque o baiano é alegre demais, então tem um pouco essa característica. Então eu acho que Salvador precisa resgatar, certo? Essa cara da cidade. E muito por isso, eu topei me redescobrir e tentar também redescobrir a cidade. E eu fui parar na rua Chile, que é genial essa história. Salvador hoje vive em guetos. Eu fiz um espetáculo há 10 anos atrás na estação da calçada. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive na minha vida, que eu montei boca de ouro dentro de um trem na estação de trem da calçada. O texto Nelson Rodrigues. E 90% dos meus amigos não sabiam onde era a calçada e que Salvador tinha trem. Então eu dizia, estou fazendo uma peça num trem. Que cidade? Eu dizia, aqui, onde? Então assim, eu tenho que parar de novo na rua Chile, eu acredito muito na ancestralidade. Então eu fui parar no ponto onde nasceu a cidade. Eu fui parar no ponto onde a cidade começou, onde existem cinco séculos de história. Presente, pungente, certo? Fora daquele inferno daquela Tancredo Neves. Que cara tem a porta de Guatemi? Nenhuma. Que ponto? Olha, veja bem, o nosso centro da cidade hoje é uma passarela lotada que eu não sei como não desabou aquela miséria ainda. Sinceramente, que aquilo ali não aguenta aquele peso, não tem condição, porque eu acho que aqui tem uns orixás que estão segurando as coisas. Aquela lança de mar grande mesmo e a manjar vai atrás. Porque aquilo não é possível. é um negócio para aí 50 pessoas, vão 200. Naquele esfrega, esfrega, a coisa de bidinosa, horrorosa ali. Então, aquela passarela e não tem nenhum espaço de convivência. Nada. Então, o nosso centro da cidade hoje se resume a uma árvore, no Natal, aquela árvore branca lá que fica piscando, tocando as músicas apavorantes. E aquela passarela e não tem área de convivência. Eu posso dar de ser atropelado se você resolver conversar ali. Então, eu acho que Salvador precisa resgatar de novo a área da convivência. Salvador é basicamente uma cidade de pessoas que gostam de conversar, que gostam de trocar ideias, que gostam de estar próximas, que gostam de contar piadas, entendeu? E acho que nós perdemos isso. E o centro da cidade me trouxe de volta a Mulher de Roxo, me trouxe de volta a Floripes, me trouxe de volta todo aquele espaço onde havia vida, onde havia particularidades, e é onde ainda existem. Tomar um sorvete na Cubana, na praça municipal, não tem preço se o seu patrocinador não for, estou perdido. Então, assim, são coisas, redescobrir aquele pastel apavorante daquele chinês, imundo, aquele pastel de queijo que tem naquele chinês, que tem um esfirra que você aperta e sai um líquido cinza, que você não sabe o que é, mas que é delicioso, aquele negócio, é horroroso aquilo, que os chineses, quando eles brigam, eles mudam de língua, vocês já perceberam? Eles estão falando em português, começam a brigar, começam a falar em chinês, sei lá, que diabos eles começam a falar. Mas é uma região da cidade que tem particular, tem o porto só mais lindo da cidade, que é o da Praça Castro Alves. Então, eu acredito que a cidade cresceu, eu brinco muito que Salvador cresceu para o lugar errado, e cresceu de uma forma, muitas vezes, equivocada, que aprisiona cada vez mais as pessoas em salas geladas, com ar-condicionado, direto da sala para o shopping, do shopping para casa, se possível, no carro blindado. Os filhos trancados, e a cidade pungente, pulsante, que é a cidade das ruas, que é a cidade das feiras, que é a cidade da convivência, que é a cidade que se recria e que pode gerar coisas para o futuro, está completamente esquecida, está completamente abatida, eliminada, anulada. Então, eu acho que a gente precisa retomar esse espaço, e eu, de uma certa forma, agora, a minha missão é fazer Salvador se redescobrir, é fazer o baiano perder o medo de ir no Pelourinho, porque é uma piada dizer que todo mundo está morrendo assassinado no Pelourinho. Eu moro na Pituba, eu tenho muito mais medo de ser assaltado na Pituba do que no Pelourinho. Isso é uma ilusão, isso é uma balela, certo? Claro que tem craqueiro, mas e daí? Eu vou fazer o quê? Matar os craqueiros? Eu vou fingir que eles não existem? Eu não quero ir no Pelourinho para não ver o craqueiro. certo? Então, você vai ver o bandido do Rio de Janeiro na Pituba com um rapontado na sua cara. Então, eu acho que é importante Salvador se redescobrir, as praças precisam ser retrabalhadas e, principalmente, por que é que o mundo inteiro quer vir para a Bahia, que mesmo com toda a destruição do maluco tocador de fogo lá, que viveu oito anos aqui na maluquice, o catador de pão, tem um cara de nome, um cara apelido. Por que Salvador conseguiu se manter ainda como um grande ponto de convergência no mundo inteiro? Por que aqui existe humanidade? Por que aqui as pessoas conversam? Por que aqui as pessoas são receptivas, se abraçam, sorriem? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que retomar e que a gente vai ter que redescobrir dentro da vida de cada um de nós. E para isso, só é preciso olhar em volta, ter senso de humor e não ter preconceito. É isso aí. Aplausos Aplausos Aplausos